Olá, muito bom dia pra você. Feliz quinta-feira. Graças a Deus, mais um dia abençoado. Quinta de guerra, 24 horas, o nosso segundo jejum, um dia especial, um dia abençoado. Daqui a pouco, ao meio-dia, a bispa volta pra dar o encerramento com uma palavra, encerrar o nosso jejum. Mas nós continuamos orando, então pegue pelo menos dois horários e ore junto conosco. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. Então, se relacione com Deus através da oração. Vamos ler a nossa mensagem de hoje que diz assim. Consciência é olhar para si com lucidez e saber que o que está fazendo agora vai refletir amanhã. Consciência é entender que você está aí hoje pelas escolhas, decisões feitas no passado. Consciência é dizer, posso ser muito melhor. Eu não estou sendo tão bom quanto poderia, posso mais. Mas, exatamente. Uma pessoa sem consciência é aquela pessoa estúpida. Pessoa que fala a mesma coisa, critica pelas mesmas coisas, joga na cara das pessoas as mesmas coisas. Não assume responsabilidade. Sempre há outro. É por culpa do meu cônjuge, por culpa do meu pai, por culpa do meu irmão, é por culpa da sociedade, é por culpa da crise. Não. Consciência. Consciência, eu olho pra mim, eu entendo, vejo o que eu posso mudar. Quando eu entendo, quando eu digo, ó, eu posso fazer mais, ó, isso daqui eu sei que eu estou errado. Consciência. Muitas vezes nós vemos pessoas que poderiam estar tão longe, poderiam estar tão abençoadas, com uma família abençoada, com resultados abençoados, mas não estão. Porque são orgulhosas, são ignorantes, são egoístas, têm uma cabeça fechada, não têm consciência ou não querem ter consciência. Porque muitas vezes é isso. A pessoa pelo orgulho, pelo vitimismo, porque não quer mudar, quer que o outro mude. Mas ela mesmo não assume a responsabilidade. Então ela fica lá, no jeitão dela, reclamando, fala, meu Deus, me ajuda, meu Deus, muda isso, muda aquilo. E ela? Não muda nada? Não tem consciência, não tem responsabilidade, está tudo certo, não precisa fazer nada. Então entenda isso. Tenha consciência, trabalhe, busque essa consciência. Ah, mas eu tenho consciência, o fulano não tem, ok. Faz a sua parte. Olha para que Deus abra aquela consciência, para que ela pare de ser roubada, para que ela pare de ser estúpida. Não queira abrir mais a consciência daquela pessoa. Tem gente que tem vontade de abrir através de uma paulada a cabeça do outro. Ah, vamos ver se daí dentro tem uma consciência. Não, não adianta. A sua luta não é contra a carne, contra seres humanos, contra a carne ou sangue, mas contra o espírito. Então, faz a sua parte. E se você muitas vezes recebe feedbacks assim, pessoas falam, ô fulano, para com isso, para de agir assim, para de ser ignorante, para de ser estúpido. Então, acorda isso também. Tenha você a consciência. Todo mundo precisa mudar. Não é só você, nem só o outro. É todo mundo. Todo mundo. Nós não estamos prontos, nós não somos perfeitos, mas o que Deus procura é um coração sincero. Então, tenha consciência, assuma, eu sou assim, eu sou assado, mas eu não quero ser assim, eu posso fazer mais, eu posso mudar. Não é porque eu fui criado assim, porque eu me acostumei a ser assim, que a minha vida precisa terminar assim. Não, eu vou mudar. Agora eu tenho consciência, eu vou botar força, eu vou pedir ajuda para o Senhor, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar graça, eu vou conseguir. Eu não vou falar que é difícil, que eu não consigo. Não, eu vou conseguir, porque eu posso. Eu posso. Você pode tudo naquele que te fortalece. Então, guarda isso. Tenha consciência. Faça o que tem que ser feito. Assuma a responsabilidade pelos seus resultados e você vai ver como a sua vida vai deslanchar. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um que está nos assistindo, com graça, com força, com sabedoria, com inteligência. Meu Deus, que temos aqui pessoas de poder, meu Deus, pessoas que são resilientes, pessoas que assumem responsabilidade, pessoas que têm consciência. O Senhor abra a mente de cada uma, meu Pai, para que venhamos a ver, meu Deus, pessoas mudadas, transformadas através da palavra. Não porque alguém está, meu Deus, falando. Não, porque ninguém muda ninguém. É somente a pessoa que decide, através de decisões, através do entendimento da sua palavra, que a mudança pode ser definitiva, em nome de Jesus. Então, abra a mente do nosso povo, meu Deus, para que temos aqui pessoas maduras, equilibradas, maduras, meu Deus, para falar, maduras para tomar decisões, maduras para assumir responsabilidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém? Amém? E amém, graças a Deus. E você tenha um dia poderoso, um dia feliz e abençoado, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém. Amém.